Eu sou um detetive. Essa cidade é cheia de mistérios. Osózimo Barbosa, profissão detetive particular. Seu marido tá te traindo. Eu desculpe. Nessa cidade eu tenho muitos inimigos. Quais são as suas últimas palavras? O otário. Poucos amigos. Osózimo, toma muito cuidado. Tem muita gente morrendo nessa história. Essa cidade é cheia de mulheres fascinantes. Seu Osózimo, você me acha atraente. Cheia de tentações. Fascinantes. Só tô fazendo isso pra salvar meu casamento. Eu sou Osózimo Barbosa, detetive particular. E essa cidade é proibida. Maravilhosamente proibida.